Agora um pouco de arte na sua tarde, com uma exposição que integra as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna. A repórter Adriana Cimino conta pra gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Joyce. Uma boa tarde pra você, boa tarde a todos. A Mostra Desafios da Modernidade reúne 80 obras, entre pinturas, móveis e também tapeçaria, de autoria de uma família de artistas, os irmãos Antônio e Regina Gomidi e o marido dela, John Grass. Eu vou conversar agora com Cauê Alves, que é curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Cauê, quando a gente fala em Semana de 1922, pro grande público não há uma associação direta com esses nomes, mas eles são representantes importantes do movimento modernista, né? Boa tarde. Boa tarde. É isso mesmo. Eles são fundamentais pra compreensão do nosso modernismo. E mais do que isso, eles nos ajudam a alargar a compreensão do que foi a arte moderna brasileira, indo pro campo do design, de móveis, pra tapeçaria e abrindo caminho pra abstração geométrica. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, essa exposição, ela fica em cartaz aqui no MAM até o dia 15 de agosto. Os ingressos custam 20 reais, mas aos domingos a entrada é gratuita. Só é preciso fazer o agendamento pelo site, o endereço é man.org.br, tudo isso, pra ter todos os protocolos respeitados.